Fala aí, beijininos e beijininas deste canal, tudo certo? Aqui é o Bruno Gomes e hoje, como é de costume, é dia de atualizar vocês com todas as novidades do Unimaker Deluxe, a próxima versão do fangame Super Mario Unimaker. Aqui nesse vídeo você vai ver tudo o que foi divulgado do jogo do início do ano pra cá, além de informações sobre o lançamento e muito mais. Antes, se você é uma pessoa que pediu muito nos comentários por esse vídeo ou talvez esteja chegando por aqui agora, já vai deixando o seu like aqui embaixo pra fortalecer aqui o nosso canal, nos ajuda a divulgar esse vídeo pra mais gente e nos ajuda a produzir também mais conteúdos como esse. Também se inscreva aqui no canal pra você sempre ficar ligado em todas as novidades do Unimaker até o lançamento e deixe o sininho de notificações sempre ativado pra você receber todos os nossos novos vídeos. Aqui no canal a gente tem uma série recorrente onde eu jogo algumas fases que os inscritos criaram lá no Super Mario Unimaker. Se você quiser conferir, eu tô deixando o link pro último vídeo aqui em cima no card e tem o link da playlist aqui embaixo na descrição. Beleza? Vamos então pro vídeo. Bom, pra quem não tá sabendo e talvez tenha parado de acompanhar o jogo e esteja voltando agora, o Unimaker Deluxe é o nome da próxima versão do jogo que ainda está em desenvolvimento. É muito provável que essa seja a versão final do jogo, diferente das outras versões que foram lançadas até agora que são apenas betas. Essa versão também vai ser chamada pelo número 2.0, assim como eu já havia adiantado em outros vídeos de notícias que eu já fiz aqui no canal. Inclusive, se você quiser conferir literalmente tudo que vai ter nessa nova versão, eu te convido a acessar a playlist de notícias do Unimaker que eu deixei aqui em cima no card com todos os vídeos que eu fiz nesse estilo. Falando agora um pouco sobre a situação do lançamento do jogo, que é algo que muita gente me pergunta nos comentários todos os dias. Muita gente pergunta principalmente se já existe algum link de download disponível ou alguma previsão de quando o jogo vai ser lançado. E a resposta é... Não Infelizmente ainda não existe nenhum download porque o Unimaker Deluxe, como eu falei, ainda está em desenvolvimento. Ele não foi finalizado. E além disso, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós não temos nenhuma previsão de quando o jogo vai ficar pronto ou quando ele vai ser lançado. E é provável que nem tenha, porque o Mario Silva já disse algumas vezes que ele não pretende estipular uma data, mas sim lançá-lo assim que ele ficar pronto. Isso talvez possa deixar algumas pessoas chateadas, mas galera, a gente precisa se lembrar que praticamente 70% do Unimaker, um pouquinho mais de 70% na verdade, é desenvolvido por uma pessoa só. E eles desenvolvem o jogo por vontade própria, eles não recebem dinheiro para produzir o jogo. Até porque isso seria ilegal. Então, a menos que você saiba programar ou saiba desenhar sprites e esteja disposto realmente a contribuir com o lançamento desse jogo, a única coisa que nos resta fazer é esperar. Ele pode demorar, mas também pode não demorar. Quem sabe? Agora vamos falar sobre as novidades que foram implementadas no jogo de janeiro até aqui. Como eu falei no vídeo de notícias anterior, o Unimaker Deluxe vai vir totalmente diferente das outras versões lançadas antes. O Mario Silva afirmou que todos os gráficos e músicas do jogo devem vir renovados para essa versão. Alguns dos temas de fases que tiveram o seu visual refeito já foram mostrados, desde temas de cidade, até temas de deserto, de praia, subterrâneo, floresta, espaço e até o próprio overworld, além de muitos outros que já foram mostrados e que ainda vão ser mostrados. Mais pra frente. Além disso, o editor de fases também vai receber muitas melhorias. Aquelas plataformas aumentáveis, por exemplo, agora vão poder ser aumentadas pelas suas extremidades. Assim como acontece no Super Mario Maker 2, para o Nintendo Switch. O editor também vai contar com animações incrivelmente suaves e em 60 frames por segundo. Não vai dar pra vocês perceberem por aqui porque esse vídeo é de 30 frames por segundo, mas aqui no GIF oficial que foi divulgado, e claro, do jogo, vai ficar ainda melhor. Também foi demonstrado um novo recurso de auto-hide das abas do editor, onde elas fecham automaticamente quando a gente arrasta um objeto na direção delas. Foi mostrado também um novo menu de customizações. Como eu disse no último vídeo de notícias que eu postei lá em janeiro, agora a sua fase do Unimaker vai poder ser 100% customizada, incluindo gráficos de itens, de inimigos e até o seu próprio personagem. E esse é o menu onde nós vamos poder controlar tudo isso. Nesse menu também vai ser possível ativar o preview das animações do seu tema enquanto você estiver editando a fase, algo que é impossível nas outras versões do Unimaker. A propósito, pra você que tá buscando como aprender a fazer customizações para o Unimaker 1.S.3, a versão atual, eu fiz um vídeo bem completinho que eu tenho certeza que vai te ajudar. Como criar custom times para o Unimaker. O link pra ele tá aparecendo aqui em cima no card. Outra novidade é que vai ser possível controlar o nível da água nas fases, além de poder fazer ela subir e descer durante a fase, controlando também a sua velocidade. De uma forma muito parecida com o Super Mario Maker 2. Só que diferente daquele jogo, esse recurso vai ser disponível em qualquer tema de fase e o Tile Set de água ainda vai existir, se você quiser só fazer um simples laguinho decorativo sem ter que submerger a fase toda. Uma coisa que muita gente pediu, a customização dos controles também vai ser um recurso disponível no Unimaker Deluxe. Vai ser possível mapear todas as teclas que você vai usar pra jogar no seu teclado, além do jogo também oferecer suporte pra controles, joysticks e gamepads. Também vai ter um novo recurso de Tool Tips, onde você pode passar o mouse em cada ferramenta do editor de fases e lá vai ter um balãozinho que vai te indicar pra que ela serve. Algo muito útil, né? Alguns outros recursos novos que já foram divulgados são, você poder fixar alguns dos itens que você mais usa na parte de cima do menu, você poder fazer fases horizontais, fases verticais ou os dois juntos. Um novo sistema de notificações, que eu acho que pode estar relacionado a conquistas dentro do jogo. Além de um novo suporte ao Rich Presence, pra galera que tem conta no Discord, que é onde o nome do jogo aparece no seu perfil pra que outras pessoas vejam que você está jogando. Inclusive, se você tem conta no Discord, não deixe de fazer parte da nossa comunidade oficial do canal por lá. O link tá aparecendo aqui na tela e tem também aí na descrição. Por fim, chegou a hora das novidades mais quentes do jogo. O Mario Silva divulgou recentemente alguns vídeos onde nós podemos ver uma repaginada total nas interfaces do Unimaker Deluxe. Especialmente na tela de título, que agora ficou bem minimalista, e com alguns símbolos do Mario na parte de trás. Além da tela título, o menu principal também agora conta com três opções, Play, Make e Extras. Eu particularmente achei muito bonito, tanto a tela título quanto o menu, e ficou bem com o vibe de jogo do Mario mesmo. Outros fangames, como o Super Mario Flashback, por exemplo, se você já jogou, você sabe que eles também tem esse estilo nos menus. O editor de fases também vai seguir essa mesma pegada, deixando aquele estilo mais pixelado que a gente já estava acostumado desde as primeiras versões. E o HUD do jogo, que é onde tem essas informações sobre as vidas, moedas e o tempo, também ficou minimalista. Ainda que também pixelado, porém ficou muito bonito também. E pra finalizar esse vídeo, eu quero só mostrar pra vocês alguns lugares onde você mesmo pode se informar todo dia sobre o desenvolvimento do Unimaker Deluxe. Aqui no canal a gente sempre produziu esses vídeos de notícias, e nós vamos continuar produzindo até o lançamento do jogo. Porém, a gente só faz esse tipo de vídeo quando tem muita coisa nova, muita coisa relevante, e isso demora alguns meses pra acontecer. Como vocês podem ver, a gente postou um vídeo de notícias em janeiro, e o próximo, que é esse, só agora em novembro. Então eu quero te mostrar alguns lugares onde você pode se informar todo dia sobre o jogo. O primeiro lugar é a planilha pública de desenvolvimento do Unimaker Deluxe, que vez por outra é atualizada pelo Mario Silva, e lá contém tudo que está sendo planejado pra entrar no jogo, tudo que já foi finalizado e o que ainda falta terminar. Além também de informações sobre as pessoas que colaboram para o projeto, e alguns dados sobre builds antigas. Você pode acessar essa planilha clicando no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O segundo lugar onde você pode se informar é lá no servidor oficial do Mario Silva no Discord, que é onde além das novidades do Unimaker Deluxe, que é o projeto atual de desenvolvimento, tem também outros projetos dele, como por exemplo o Rich Presence U, que é pra galera que tem um Wii U ou um Nintendo Switch poder usar o Rich Presence do Discord com o jogo que você vai jogando. E também o Ninty Launcher, que é um programa estilizado com o menu do Nintendo Switch, onde você pode colocar os jogos do seu PC. Eu já fiz um vídeo demonstrando o Ninty Launcher aqui no canal, e você pode vê-lo clicando aqui em cima no card. E além disso, você pode também se inscrever no canal do Mario Silva aqui no YouTube, e seguir o perfil dele no Twitter, onde também ele sempre posta essas notícias que eu trago aqui pra vocês todos esses vídeos. Você pode acessar todos esses links que eu mencionei aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. Agora, é com você. Então é isso pessoal, esse foi mais um vídeo de notícias da nova versão do Super Mario Unimaker. Eu espero que você tenha gostado. Infelizmente, parece que o game ainda deve demorar um pouco pra ser lançado, é uma espera sem fim. Mas lembrem-se de uma frase que o próprio Shigeru Miyamoto, o criador do Mario, já disse uma vez. Um jogo atrasado é eventualmente bom, mas um jogo apressado é para sempre ruim. Por isso, a menos que você saiba programar e realmente esteja disposto a ajudar o time do jogo, o único jeito é esperar pra que a gente não receba um Unimaker Deluxe totalmente bugado que nem veio a 1.1B. Valeu por ter assistido até aqui. Se ainda não deixou o seu like, não esqueça de deixá-lo antes de sair desse vídeo. Isso nos ajuda a divulgar esse vídeo pra mais gente e nos incentiva a continuar produzindo esse conteúdo. Se inscreva aqui no BG Gameplays pra receber todos os nossos vídeos sobre o Unimaker. e compartilhe esse vídeo com seus amigos do Grupo da Família pra todo mundo que você gosta que eu tenho certeza que eles vão curtir. Meu nome é Bruno Gomes e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!